Eu clamo ao Deus de Jacó Pois Seu amor dura pra sempre Sei que Sua aliança irá manter Eu clamo ao Deus de Moisés Pois Ele abriu o oceano Preciso que Ele faça o mesmo por mim Oh Deus de Ti preciso Oh Deus de Ti preciso aqui Preciso de Ti Tu és a rocha eterna Confio pois Tu és fiel Pois Tu és fiel Ele é fiel Eu clamo ao Deus de Maria Pois Seu favor é sobre o fraco Eu sei tudo é possível para Ti Eu clamo ao Deus de Davi Quem deu coragem a um menino Não tenho angolias Mas tenho os meus gigantes Oh Deus de Ti preciso Oh Deus de Ti preciso aqui Preciso de Ti Tu és a rocha eterna Confio pois Tu és fiel Pois Tu és fiel Se Tu és fiel Ouvi os Seus filhos E ainda ouvi Deus é o mesmo Deus é o mesmo Orações respondeu E ainda responde Deus é o mesmo Deus é o mesmo Tudo sempre proverá E sempre proverá Deus é o mesmo Deus é o mesmo Com poder se moveu E ainda se move Deus é o mesmo Deus é o mesmo Curou enfermos E ainda cura Deus é o mesmo Deus é o mesmo Foi o Teu salvador E ainda salva Deus é o mesmo Deus é o mesmo Oh Deus de Ti preciso Oh Deus de Ti preciso aqui Preciso de Ti Tu és a rocha eterna Confio pois Tu és fiel Pois Tu és fiel Cativos libertador E nele livre eu sou Deus é o mesmo Deus é o mesmo Deus é o mesmo Tocou leprosos Sinto o Seu tocar Deus é o mesmo Deus é o mesmo Eu clamo ao Teu Santo Espírito Rios de vida Hoje vem me encher Hoje vem me encher E não me encher Teu pouco Deu E não me encher Não me encher Tchau Entra 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 Obrigado.